E aí Aí pessoal, bom dia Mais outra cheia Em sequência aí Para o Rio Farinha Essa foi uma das maiores Que deu esse ano Acredito eu Que agora a Barraia da Farinha sangra Hoje é 19 Do 3 de 2020 São apenas 5h35 da manhã Rio Farinha amanhece Transbordando muito Muita água Muita água, a bênção de Deus aí Aqui na cidade de Caciba de Aria Pessoal E aqui na cidade de Caciba 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 de Cac